Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? É o JNAR e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo aí, mano, de encontro de carros, beleza? Eu li os comentários do último vídeo e vocês pediram muito o Mustang. E hoje a gente vai fazer do Mustang, pode crer? Então, galera, deixa o likezão, deixa o likezão aqui embaixo, joinha mesmo, entendeu? E se inscreva aqui no canal pra gente bater... Ô, doido, tá jogando meleca em mim aí, doidão? E se inscreva pra bater 2 milhões de inscritos. Falta pouco, mano. Então se inscreve aí pra gente bater logo, pode crer? E é isso aí, o canal da galera que vai participar, mano, que é o Lucão, o UGR e o TED, vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e se bora pro vídeo. É, rapaz, e aconteceu isso, entendeu? A BMW quase foi pra vala, doido. Quase foi... O que é isso? Tô dando um buzinando igual um retardado aí, velho? Ah, tinha que ser. O McLaughlin de costa? É lógico, cala. O retardado. Para de buzinar aí, ô carniça. Fala aí, doidão. Tá ostentando, hein? Não, é que aqui nós é um milgaço, né? Nós temos um milhão e meio na conta, mas tá tranquilo. Deixa eu falar. Eu fiquei sabendo de um encontro aí, hein? Encontro? Encontro com a Fátima. E você... É, isso aí mesmo. Vai lá falar com a Fátima lá, vai. É... E vocês vão gostar, mano. Vocês gostam desses carracinhos, igual aquele ali, ó. Tá vendo aquele ali, ó? Aquele ali no fundo ali. O targão? É, ele aí mesmo, isso aí mesmo. Não, não vai me dizer que é encontro de Mustang hoje. Encontro de Mustang, meu amor. Ah, não. Vou ter que ir com o meu Mustangão, Mustangão Tacão, ó. Só porque eu não caí mais, hein. O que você arrumou com o seu Mustang? Ah, explodiram ele, né? Era do meu... Ah, é? Foi ele que explodiram, eu imaginei que fosse o outro. É, não. Aquilo lá já tinha muito tempo, né? Você é mó puça, né, mano? Cala sua boca, moleque. Aí, mas na moral, então vai ser aonde esse encontro aí, mano? Tá ligado essa avenida aqui da praia, daqui de baixo? Uhum. Lá no comecinho, lá. No comecinho tem... Na praia? Na praia? O encontro vai ser na praia? É, tem estacionamento lá na praia, tá ligado? Ah, é ali em frente ao posto ali, no trem? Isso, isso, meu amor. Ah, tá, aquele estacionamento de frente pro posto. É, lá mesmo. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido, pô. Pensei que os mustangues ia estar tudo na praia lá, tomando banho. Ah, pega no sol. Até que não sei nem uma ideia. Queimando a pintura. Quando eu fizer 20 anos, eu vou tacar um carro na água. De novo? Pode ser a Urus? Não, porra. Aí a Urus foi muito cara. Não. Mas eu tô rico agora, então. Tá zoando. É, vou tacar outro carro na água? Já tacou carro na água? Você não lembra não, TJ? Putz, é mesmo. Eu taquei o seu carro, o meu e de mais alguém. É mesmo. É o primeiro carro que você teve, TJ, tá ligado? Eu lembro disso, mano. Eu lembro disso, hein, velho. Ah, mas é bom. Mentirando, hein, velho. Não, mas agora eu vou tacar mesmo. Vou alugar um avião. Vou falar, solta daí, trem-bão. Aí nós vai lá e... Ah, porque tive a velocidade demais. Aí. Obrigado. Beleza, então vamos lá, pô. Vamos lá nesse encontrinho outro doidinho pra ver os mustangues, pô. Ah, tem que ver me dar mesmo. Deve ser... É. Tira esse fone, doidão. Morcafona. Cala sua boca, moleque. Eu vou seguindo aí, mano. Deixa eu ligar aqui. Ei, desgrama. Cuidado aí, hein. Pô, rapaz. Eu tenho que fazer a manobra, né? Tem que ter dinheiro pra arrumar meu carro, se eu estragar ele. Vambora que meu carro tava querendo empinar, ó. Eita porra. Vambora, vambora. Vai do outro lado aqui. Ih, desgrama. Hoje o mustangão aqui vai roubar a cena lá naquele lugar lá, hein, doidão. Roubar a cena? Vai roubar a cena, parceiro. Vai roubar a cena. Vai roubar a cena? Conheço. Barbacena? Barbacena... Barbacena? É uma cidade, pô. Cuidado aí, doidão. Pensei que você ia falar barba negra, aquele criminoso que apareceu na televisão que morreu lá, carbonizado. Caraca, eu vi, velho. Ele era meu tio. O cavalo, esse aí? Esse aí? Foi. Eu vi na televisão. Ele morreu. Ele bateu no posto aqui, pertinho de casa aqui, ó. Pois é. Tá repreendido. Tá repreendido o quê, rapaz? A alma dele deve estar lá, penado. Alma negra. É, o nome dele era barba negra, a alma negra dele tá... Faz parte, né? Não, é o preço da vida isso aí, mano. O cara escolheu esse caminho aí, ó. O crime não é o creme, né? O crime não é o creme, parceiro. É, o crime é quente até no frio, eu lembro disso. Oxi. É, Lucas. Aí, mano, essa Lamborghini Urus aí, ela só é bonita ou ela corre também? Porque tá difícil, hein? Só tem tamanho, só. Só tem tamanho. Oxi, ela corre, quer postar uma câmera. Oxi, 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 que é isso? Doidão... Doidão sumiu, mano. Vamos acelerar, vamos acelerar. Esse cara é doido, hein? O cara é doido. O cara é doido, hein? O cara é doido. Pois, profundo, ini... Tchau. Tchau. Rapaz, só tem máquina, super máquina aqui, hein, doidão. Olha isso aí. O doidão se acabando ali, olha isso aí. Qual é, doidão? Você que toma conta do evento aqui? Eu mesmo. Tá dançando aí só no ritmo, doido. Só no ritmo aí. Desce aí, rapaz. Desce aí pra falar com nós. O chefe virado na desliga, mano. Olha o outro aí, olha o outro. Que sobrancelha é essa, doido? O rapaz tá com preconceito. O rapaz tá falando legal ele, né, velho? O bicho parece aqueles ventrílocos, não sabe? Que... Que não mexe a boca, sabe? E aí, R2, não. Atrasou? Que isso, velho. Demorou pra caramba. Aham, tava passando a maquiagem aqui. Eu tô ligado, tô ligado que você tá passando maquiagem agora, parceiro. Olha aí, olha aí o contorninho. Esse cara tá passando maquiagem, velho. Eu tô vendo, velho. Cara, é parecido com o negócio aí, mano. É, né, mano? Na moral, vou deixar a minha barba crescer, tá ligado? Que você, doido? Barba, barba... Rostinho lisinho, rostinho lisinho. Chega aí, chega e vão olhar esse aqui. Vou deixar a bigoda crescer e deixar ele vivo. Meu irmão... Olha esse Mustang aqui, parceiro. Olha aqui. Esse aqui, olha. Essa cor ficou chamativa nele. Não ficou, não? Ih, tem banco não, viado? Será que é só pra exposição mesmo? Só pra exposição esse aqui? Pode entrar, será? Pra dar uma olhada? Não tem banco não, não tem banco não. Esse aqui não é carro de verdade não. Nossa, olha, é verdade. Ah, é de brinquedo. Não, não, não é de verdade não, né? Não, não foi, não, pô. Olha, esse aqui já é um 2019. Esse aqui já é um 2019 pesado já, mano. Olha esse aí. Caraca, olha o interior dele, parceiro, olha. Esse aí eu quero comprar, hein. Deixa eu entrar aqui, mano. Mas não vou nem andar não, porque deve ser de alguém aí, ó. Na festa aí. Olha aí. Nossa, velho. Luxuoso, hein, parceiro, olha. Caraca, doidão. Já dirigi um carro desse aí já, mano. Já? Luxuoso. Já, já dirigi. Esse aqui é do 27. Olha esse aqui, mano. Igual do Alisson, olha. Cheiro do Alisson esse aqui. Esse aqui é um dos modelos mais bonitos que eu acho, mano. Tirando o antigo, tá ligado? Uhum. Nossa, esse carro é muito... É um Shelby, mano. É um Shelby. Esse carro é lindo demais, doido. Esse carro é lindo demais. Na moral. Ele é anô. Ele é anô aqui, ó. Ele é anô também é bonito, mano. Ele é anô. A frente dele é gordona, hein. Que massa, doido. Esse aqui é aquele Fastback, não é, ô Lucão? Não, esse é o Boss. Boss? Qual que é o Fastback? É esse aqui? Fastback é esse aí. Boss e Fastback. Caraca, doidão. Só dá Mustang top aqui, meu irmão. Só dá Mustang top, parceiro. Olha isso aí. Fastback e Boss. Fastback e Boss. Ele é anô. Shelby GT. Caraca, mas é só Mustang top, doidão. Caraca. Tem mais lá do outro lado lá, mano. Vamos lá, vamos lá dar uma olhada lá. Que diabo é o que? Que diabo é Ford. Ford é a marca, né? O cabelo de rabo. Você acha que é o quê? Ah, é mesmo. Ah, aqui, ó. Aqui tem também. Parece que são iguais, tá ligado? Porém, deve ser de outras pessoas. É, acho que é de outras pessoas. Então, tá no outro estilo, né, viado? Ó, olha aqui, ó. A roda dele tá vermelha. Que diabo de roda vermelha. Esse aqui tá baiano. Esse... Acabaram com o Shelby GT, mano. Você tá falando que o meu carro é baiano? É seu, esse carro aqui? Tá explicado, parceiro. Tá explicado. Quem coloca uma cor verde com a roda azul no carro, mano? Ah, entendi, entendi. Aí, ó. Aí o boss aí, pretão aí, ó. Aí, ó. Rodona cromada aí, ó. A simplicidade, a simplicidade ganha tudo, parceiro. Olha isso aqui, ó. O carro tá preto, todo preto com a roda cromada. Acabou, mano. Quer carro mais bonito que esse? Olha isso aqui. Top demais, parceiro. Top demais, parceiro. Corre carro de quem? Minha amante. Se eu descobrir que o dono desse carro aqui é um lateralzão... Você tá no sal na minha mão, parceiro. Ó, não fala nada. Tomou te zoar o resto da vida, mano. Amarela o que eu sou. Essa amarela aqui eu gostei. Ó, o motorzão pra fora, mano. Estilo máquina mortífera, hein? Eu não sabia, não. Ô, doidão, sai daí, doido. O carro desoto aí, mano. Eu tô vendo como que é. Rapaz, o cara deve tá por aí, mano. O cara deve tá por aí, parceiro. Olha o GTzão, ó. Aí, ó. Caraca. Ah, que zoado o que, mano? Olha esse carro. Como que você chama ele de zoado? Tá doido, rapaz. Esse carro... Nossa, meu. Olha isso aqui. Nossa, esse laranjinha aqui tá pancada. Laranjinha tá pancada mesmo, parceiro. Até os bancos é laranja lá, ó. Olha que outro eleanou aqui, mano, ó. Caraca, mas aí... O meu... O meu... O meu fica pra trás, não. Acho que eu vou colocar numa vaga dessa daí e vou deixar ele pra exposição, hein, viado. Aí, ó. Esse aqui também é pancada, esse daqui. Acho que é o meu carniça. O meu fica pra trás, não. Acho que eu vou deixar ele na exposição. Você quer deixar o seu aí? É o quê, rapaz? Você quer deixar o seu aí? O motor tá o quê que você falou? Você quer deixar o seu carro aí? O meu aqui não. O meu tá com motor de Skyline, viado. Dá nota. Você coloca o seu aqui, ó. Caraca, tá. Ninguém vai ver motor mesmo. Motor de Skyline. Motor de Skyline. Tinha de um Nissan Silvia, tá ligado? Mas aí o cara sapecou um do Skyline aí, viado. Mano Brax. Tá correndo virado no bode. Que isso, doido? Que isso, doidão? É isso aí. 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 Ó, bigola. Parece o Mano Brau. Entendeu, hein? Tá doidão. Aí, vamos aproveitar, vamos aproveitar o momento aí. Caraca, ó. Pô do sol, mano. Vamos aproveitar o momento aí, mano. Vamos curtir esses carros aí, tá ligado? Qualquer coisa a gente encontra aí, qualquer dono desses carros aí e aposta um racha logo. Hoje ainda. Eu não coloco a minha Urus aqui no meio, porque senão vai chamar muita atenção. Não, porque senão vai ser... vai tacar tomate nela. Porque aqui não tem nada a ver com Urus, ó. Aqui é só carro moço mesmo, tá ligado? Só carro bruto. Só carro bruto, ó. Só carro bruto aqui, entendeu? A gente não tá querendo um carro de luxo. A gente tá querendo um carro bruto, ó. Isso aqui é carro bruto. E eu quero saber quem é o dono. Quem é o dono daquele carro ali, viado? Quem é o dono? Daquele... Daquele... Daquele boss preto lá, tá ligado? Posso dar uma corrida com ele, né? Posso dar uma corrida com ele pra ver qual é? Deve ser, né, mano? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, já sabe, né? Likezão, mano. Se não deixou o like até agora, deixa o like agora aí pra dar aquela fortalecida. E se inscreva aqui no canal pra gente bater 2 milhões de inscritos. Pode crer? Tá aí os carros aí, mano. Mostrei um por um. Tá top demais. Pode crer? E é isso aí, mano. Conto com todos vocês aí. Comenta aqui embaixo os próximos carros, os próximos eventos que vocês querem que eu traga. Pode crer? É nóis e até a próxima! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho